Mogi das Cruzes Sacou no laço mais uma vez, Everaldo, repete a bola pelo meio Três pontos do vôlei Renata, os três do Lucas Fonseca Mais uma vez, sendo credenciado a atacar Melhores bloqueadores da competição, o Lucas Fonseca E pontuou em todos os fundamentos já, hein? Olha, poucas vezes eu vi um início tão bom individualmente, Gurja Cinco pontos do vôlei Renata, os cinco do Lucas Fonseca E já pontuando em todos os fundamentos E saco espetacular, o Gustavo foi buscar de manchete Jota longe da rede, o bloqueio abriu, defesa do Adriano Everaldo pelo meio, um tocaço do Judson agora E sacou muito bem, essa bola não volta Suzano na frente, sete a seis É o treinador com o maior número de partidas pelo Projeto Campineiro Everaldo, Felipe Roque fica no bloqueio Desce Roque Tem seis anos, vindo de duas temporadas com a camisa do América Montes Claros E variando muito bem o saque Agora quebrando a recepção do Adriano Daniel na entrada de rede, bola de craque do Daniel Linda, linda, linda Uma bola encaixada, uma bola de vôlei de praia Vai parar de novo o Horácio de Leo Outro bom saque do Lucas Fonseca Jutson, ele bota pra baixo Saque do Jutson, um saque mais curto pra cima do laço Bola empinada, Felipe Roque Jô defendeu, mas essa bola não volta E aí pra Stephanie, que não está triste pra sempre Porque o Alê tá em quadra Show E que saque agora do laço, hein Belíssimo saque do ponteiro argentino Cai pra três a diferença Não deu pro Diego Contra, então desperdiça contra-ataque E agora uma bola limpa, lisa Do Jô na diagonal Suzano vai se aproximando da vitória no primeiro set E quem está no saque é o Adriano Recepção perfeita do Diego Jô na tab na diagonal Que bola foi essa? Agora sim, final do primeiro set E a vitória do Suzano 25 a 20 A equipe da casa Larga na frente nessa partida atrasada Da nona rodada E que pancada do Jô Você tá revendo Mais uma vez, ó No bloqueio simples Sem paciência O Jô definiu No Biela Recepção do laço Everaldo na saída de rede Pro Adriano Joga muito voleibol Esse garoto, né Saca curto no Diego Gustavo Entrada de rede Defesa do Adriano No ataque do Daniel Laço Salvou o Daniel De maneira impressionante Jô Que defesa do Everaldo Felipe Roque levanta Laço Pra fora Pra fora Viagem do Laço Bem executado Pra cima do Diego Gustavo Saída de rede Jô Na diagonal Saca o Everaldo Recepção de toque Do Celestino Daniel Fica no bloqueio Lucas Fonseca Num belíssimo Ponto de bloque Já com a leitura Um pouco mais solta Suzano Saque do Jô Mergulhou o Adriano Everaldo Everaldo Lindo levantamento Agora salvando A recepção do Adriano É Agora é a vez Do Everaldo Fazer este milagre Ele estava no fundo Não poderia largar Um dia que ainda não choveu No mês Lace quebrado Do Daniel Quem levanta É o Diego Jô Nadab Toca no bloqueio Ale com uma das mãos Salvou Vem o Felipe Roque Pontaço Do vôlei Renata De novo o laço Grande variação Inteligência do laço Já tinha distribuído Duas bordoadas E agora Penteou lá no alto É Além Joga pro alto Angelus Saque cruzado Pra cima do laço Everaldo Faz a inversão Pro Felipe Roque Uma defesaça Agora do Daniel Vem o Celestino De canhota Ale faz um malabarismo Por ali Adriano bloqueado Funciona a cobertura Vem o Adriano De novo Toca no bloqueio Daniel cobre Luizinho Pro Angelus Tem bloqueio Daniel cobre mais uma Luizinho acelera Celestino Pra rodar Saque do Lima Pega na rede Passa a biela Do jeito que deu Celestino Pra cima do bloqueio Grande lance agora Do Celestino Mundial Na categoria sub-19 Lá em 2003 Luizinho Com o Daniel Toca no bloqueio Adriano salva Everaldo De manchete Felipe Roque Na paralela Defesa do Diego E o Celestino Vai buscar Daniel joga de graça Laço Na mão do Everaldo Entrada de rede Adriano Bloqueado Desce Adriano Saque Viagem Do Adriano Diego Na recepção Perfeita Luizinho Pro Ângelus E paulada No alê O Felipe Roque Ainda toca Na bola Mais um saque Do Daniel Soltando o braço E o set Acabou Vitória Do vôlei Renata 25 a 19 Tudo igual Na Arena Suzano Pela primeira vez Do Daniel Celestino Na entrada de rede Dá um tapa No bloqueio Laço Chegou pra salvar Também o Barreto Adriano Joga de graça Diego Luizinho Pelo meio Judson Não botou no chão Everaldo Pra entrada de rede Vem o Laço Toma um tocaço Garota no laranja Luizinho Soltando o braço Que trabalho Do Alê Espetacular Barreto Bota no chão Mas o Alê Tem que vibrar demais Essa é aquela Que após a recepção Cabe até um beijo Sabe aquele beijo Mandado pro ar Recepção de toque Do Celestino E agora Bola de aquecimento Do Riad Que saúde Riad Lindo gesto técnico Observa a trajetória Da recepção Sacando o curto Pra cima do Daniel Luizinho chama o Jô E tem bloqueio Pra cima dele Desce Jô Saque do Judson Laço na recepção Everaldo Pro Laço Tocasso Do Riad Pra empatar Esse terceiro set 14 a 14 Experiência do Riad Toda a leitura Já baixou os braços Adriano saca de novo Bola boa Tem esse do Adriano 20º ponto Do vôlei Renata Abrindo num momento Importante Do set E o João Frank Flutua o saque Diego na recepção Gustavo Bola de aquecimento Do Judson Superliga Masculina Vem pro viagem O Judson Solta o braço Recepção é do Laço Everaldo Na pipe Adriano Adriano E olha que subiu Trípulo na pipe Que bola do Adriano Gelado Encontrou o espaço Viagem do Laço Grande Saque do Laço Mais um dele No jogo Set point Vôlei Renata Vôlei Renata Com o Ângelos No saque Recepção do Laço Everaldo Com o Barreto E agora sim O set acabou O vôlei Renata Vira o jogo Abre 2 a 1 Com 25 A 21 Aí o Paulo Antônio Destacando O saque do Laço Início do quarto set Judson foi bloqueado Pelo Barreto Luizinho levanta Pro Celestino O Laço consegue salvar Erro agora Na combinação Do Everaldo Luizinho Pelo meio E aí o Judson Solta o braço Primeira oportunidade De side out E tá aí A mensagem Do nosso vôlei Nelta Do nosso vôlei Fã e o Laço Marcando mais um ponto De saque no jogo Saque do Everaldo Bem executado Pra cima do Celestino Luizinho Pro Daniel Tem bloqueio Pra cima dele Celestino Cobre Luizinho Com Riad Defesa do Laço Everaldo Com Felipe Roque Na saída de rede Na diagonal Adriano Sacou bem Luizinho Na entrada de rede De Daniel Ângelus Celestino Celestino de toque Ataque Adriano Na defesa Lucas Fonseca E não é que o Diego Defendeu mais uma Everaldo Barreto Daniel Daniel Laço na recepção Everaldo com Adriano Fica no bloqueio Olha o Suzano Olha o Suzano Na cola Na cola Do vôlei Renata Que ponto importantíssimo E saque do Luizinho Vai voltar de graça O Suzano Pode passar a frente Luizinho Com o Ângelus Explode no bloqueio E o Everaldo Não partiu Pra ela Suzano Na frente Com o set point Inacreditável Vem pro saque O Luizinho Soltando o braço Que saque Do Luizinho Felipe Roque Vai atacar Fica No bloqueio Uma virada Sensacional Do Suzano Pra fechar o set 28 A 26 É isso mesmo 27 e 25 Tenho a impressão 27 e 25 É isso 27 e 25 Me empolguei aqui Com essa virada Do Suzano E na real Eu também Eu também me empolguei 26 e 24 Bruno Terezinha Pires Início do quinto set E aí quem leva Everaldo No levantamento Adriano Na diagonal Pra fora 1 a 0 Suzano Recepção do Adriano Toque de toque Toque de toque Contra-ataque Do Suzano Daniel Botar pra baixo E agora Tá sofrendo no quinto set Bate mais um saque Do Celestino Pancada no Ale Bota na mão Do Everaldo Felipe Roque Numa bola de aquecimento Agora Cravando Na quadra do Suzano Tudo começa Com uma recepção Pornográfica Do Ale É um saque Muito quente Adriano Só encaixou Celestino Na recepção Daniel Toca no bloqueio Ale na cobertura Everaldo Felipe Roque Foi bloqueado Pelo Riad E não é a primeira vez É o sexto Ponto De bloqueio Do Riad Judson Grande saque Pra cima do Ale Bola na entrada De rede Vem Adriano Que ataque Foi esse Gurja Espetacular Espetacular Levantamento complicado Recepção Longe dos 3 metros Aí o Adriano Vem naquela famosa Jogou pro alto Everaldo Flutuou o saque Pra cima do Celestino Na diagonal Defendeu Everaldo Daniel cobre Luizinho pelo meio Riad não definiu Contra-ataque Do vôlei Renata Com Adriano Defesa Do Daniel Luizinho Pro Ângelus Pra fora Mas com desvio Viagem do Ângelus Laço na recepção Everaldo Pelo meio O bloqueio Funciona Pra cima Do Barreto Toalê Felipe Roque Que defesa do Ângelus Judson Empurra Everaldo Tá lá Adriano Felipe Roque Com a mão direita Faz o ponto Que responsa Em Roque Joga pro alto Solta o braço E o jogo acabou E a vitória Do Suzano 3 7 a 2 Num jogaço De vôleibol 25-20 19-25 21-25 26-24 15-12 A festa da equipe da casa Duh